Oi pessoal, sou o Miguel Chaim e mais um vídeo para o Diário do Culturismo, continuando aqui nossa semana. Vamos começar com essa bomba. Bomba no bom sentido, vocês sabem, né? Bom notícia, bomba, né? O Horst postou aqui ontem à noite, venho anunciar o fim do meu vínculo com a Integral Médica e deixar aqui a minha gratidão pela empresa e todos os envolvidos por tudo que concretizamos junto. Aí o pessoal aqui deseja sucesso aí, do Pacholó aqui e o Horst então tá se desligando da Integral. Lembra, o Horst foi da Integral, foi pra Max, aí voltou pra Integral e com aquela treta toda da Integral com a Muscle Contest, com a NPC, já se imaginava que algo do tipo, já que os atletas acabaram ficando meio ilhados numa empresa aí de muito poder, de muita capacidade de mídia, mas que devido aí àquele problema com a NPC em Muscle Contest, acabou ficando um pouco isolada. Então se imaginava que alguns atletas-chave, alguns atletas de ponta, deixariam a empresa. O Horst é um deles e pelo que a gente tem ouvido aí, pelas informações de insiders, tem algumas pessoas mais que devem anunciar algumas coisas aí em breve também. Agora a próxima pergunta do Horst é a seguinte, pra onde ele vai? Muito tem se confabulado, Max Titanium tá sempre lá no CT e não sei o que lá, e aí a gente entra num outro ponto que é o Rafael Brandão, que tá por lá também, com uma certa frequência nos últimos dias, e a gente já ouve comentários aí, enfim. Não vou nem ficar entrando muito nesse assunto, talvez não seja o momento. O que a gente tem de concreto agora, que pode ser dito aí, é que o Horst está deixando Integral Médica, em breve deve anunciar aí o seu novo patrocinador, a sua nova casa, a sua nova empresa. Onde vocês acham? Qual é a sua aposta? Lembrando vocês aí que a gente tem um projeto muito grande chegando nesse fim de ano. Quero agradecer a Growth aí por todo o apoio que tá dando pra gente, todo o suporte. E oferecendo aqui o Whey concentrado, 80% Growth. Extrema qualidade, vários sabores e o melhor custo-benefício do mercado. Quem compra não se arrepende. Também quero falar aqui do Raze, que te dá energia e foco prolongados durante o seu treino. Minimiza a fadiga, melhora a sua performance. Tô adorando tomar o Raze aí pra fazer meus treinos. Corre lá agora então, gsuplementos.com.br. E lembrando, sempre que você usa o meu cupom, o cupom SHAIN, você tá fortalecendo muito quem apoia o canal. Vocês devem lembrar do Mark Hector, que competiu em alguns shows na Europa aí. Um cara que tem a parte superior do físico, excepcional, excelente, muito boa, muito cortada. Um aspecto de pele muito legal, né? Muito detalhado. E as pernas dele eram o ponto ali que precisavam melhorar. Nessa pose aqui nem tanto, ele conseguiu até ajeitar bem a pose. Mas o maior ponto ali que ele precisava melhorar são os seus quadríceps. A gente lembra do Mark Hector competindo aqui, ó. Ficando em terceiro lugar no Tsunami Pro. Ficando em quinto lugar no Arnold Classic Reino Unido. Ó, que físico bonito. Olha só como os quadríceps acompanham tanta parte de cima, entende? Ele até ia tentar competir mais uns shows aí esse ano na Europa. Tem lá na Espanha o Europa Pro. Depois tem o Romênia. Mas, infelizmente, ele anuncia aqui uma lesão. É o seguinte, ele fala aqui que a temporada dele em 2022 acabou, infelizmente. Devido aí às circunstâncias que ele não tinha controle. Ele planejava mesmo competir nesse final de semana agora na Espanha, no Europa Pro. E ele fala assim, pra ser curto e grosso aqui, direto no ponto. Eu tô tratando uma lesãozinha no joelho esquerdo. E ele fala assim, eu ainda não sei o que aconteceu, porque não tem uma lesão direta. Ele não consegue identificar. Ele fala assim que num dia antes ele postasse isso aqui, fazendo uma caminhadinha ali. A perna dele travou e causou ali um grande inchaço, um grande edema ao redor do joelho. Aí ele foi no postinho, foi na UBS ali. Ficou 12 horas vendo pessoas diferentes, fazendo exame de sangue. Cara, mas não de joelho, exame de sangue, né? Ninguém chegou a uma conclusão. Ele fala assim que eles deram algumas possíveis causas. Podia ser uma bursite no joelho. Com a enema desse tamanho de jeito que ele tá falando aí, nem conseguindo andar. Não deve ser o caso. Pode ter sido ali um coágulo, alguma coisa ali vascular. Pode ser um menisco. Grande possibilidade, né? E uma ruptura parcial de tendão de quadrispos. Pode ser também. Ele fala assim que a última pessoa que ele conversou foi um ortopedista, que foi a pessoa de mais alto nível que eu consigo conversar naquele dia. Meu Deus, cara. Ele tinha que ter ido do ortopedista. O primeiro cara que ele tinha que ter ido era do ortopedista, né? E o veredito do ortopedista era ou o menisco ou a ruptura parcial de tendão. Mas ele precisaria fazer ainda uma ressonância magnética pra ter mais clareza nas próximas semanas. Então, um cara profissional com uma lesão séria dessa, lógico, é caro um exame desse, eu não sei como é que funciona o sistema de saúde lá no Reino Unido, cara. Qual a facilidade ou não de se conseguir isso aí, mas o cara é um profissional e é um exame que, nesse caso, com edema grande, com inchaço, com dor aguda, com joelho travando, o cara tem que ir. Primeiro ponto, ortopedista. Segundo ponto, ressonância o mais rápido possível pra descobrir o que é e começar a tratar o mais rápido possível. E aí ele fala que tem sido muito difícil pra ele, que esse ano foi muito difícil também, etc, etc, etc. Vamos continuar acompanhando aqui qual vai ser o resultado aí, o que vai ser, vamos torcer pra ser o mais leve dos casos. Uma lesãozinha ali de menisco, uma artroscopia resolve, 3, 4 semaninhas ali ele tá de volta. Vamos ver. Olha, o Júnior Javorski mostrou o shape aí num vídeo recente, tá qualificado pro Olímpia. Ele falou aí, faltando 7 semanas, pouco menos de 7 semanas agora, que ele espera entrar com 101 quilos na competição, o limite dele são 104 quilos. Tá bem ali, né? Tem 7 semanas ainda, 6 e pouco, né? Eu gostaria de vê-lo um pouco mais seco e com certeza ele vai chegar mais seco do que isso. Tem bastante tempo, os caras mudam bastante no final. Logo depois o Fábio Júnior, que também tá classificado aí pro Olímpia, faz suas poses junto com o André Pagé aí, que vai puxando ali, vai dando um ajuste ou outro. O Fábio tá com 102 quilos nesse vídeo aí também, tem ainda um pouco de condição pra entrar. Mais uma vez, né, cara? Tem 7 semanas ainda. Obviamente esses caras vão chegar muito bem, vão chegar muito secos lá na época do Olímpia, na competição. A gente torce muito por eles. Tô contente de ver os dois aí, gostei de ver o físico dos dois. Gostei bastante do físico do Fábio Júnior aí, já tá com o público bem marcado. Vamos ver, cara. Vamos ver. É um Olímpia que tende a ser bem legal pros brasileiros, hein? O que vocês acham? E eu vou ficando por aqui, daqui a pouquinho eu volto com mais vídeos pra vocês.